Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como vocês puderam, olha aqui embaixo, eu vim mostrar como é que eu fiz molduras e eu fiz esse quadrinho mesmo porque ultimamente, com essa crise, eu não estou tendo dinheiro para comprar quadrinhos que eu vejo aí pela internet, então não está no meu orçamento. Se caso alguma empresa quiser fazer parceria comigo e me mandar alguns quadros, eu aceito. Não, brincadeira gente. E aí eu resolvi fazer de um jeito mais fácil. Eu vi algumas pessoas fazendo com isopor ou até mesmo com dobradura, mas eu não... Falei, não, eu vou tentar fazer de uma forma mais fácil e rápida e mostrar aqui para o pessoal. E dá para aproveitar o papel Paraná com uma folha só. Então se você comprar uma folha só, você consegue fazer vários quadrinhos de vários tamanhos que você quiser. Os beijos eu vou deixar para o final do vídeo. Chega de falar, eu espero que vocês gostem desse vídeo. E se você quiser continuar assistindo, é só vir comigo. Para os materiais vamos precisar papel Paraná, cola quente, cola branca, tesoura, lápis ou caneta, pincel, tinta na cor de sua preferência e o molde que eu vou deixar no box de informação, o link vai estar aqui embaixo. Com o molde recortado, vamos passar para o papel Paraná e fazer do jeito que eu estou fazendo aí no vídeo. O tamanho da moldura fica de sua preferência. Você pode diminuir ou aumentar. Com as molduras desenhadas no papel Paraná, vamos recortar. Com a cola quente, vamos passar cola bem na pontinha, como vocês estão vendo aí no vídeo, e colar uma moldura uma na outra. Vamos fazer isso nos quatro lados da moldura. Com a moldura feita, vamos cortar tira da mesma largura do molde, que eu passei para vocês, e colar do jeito que vocês estão vendo aí no vídeo. Dessa forma eu consigo deixar a minha moldura alta e do jeito que eu quero. Então essa parte é opcional. Se vocês quiserem colocar quatro tiras, três tiras, aí fica a seu critério. Eu coloquei três tiras em cada moldura e ficou num tamanho bom, que eu gostei. É colada uma tira em cima da outra. A tira pode ser cortada reta, não precisa ser cortada em diagonal, como a do molde, mas precisa ter a mesma espessura do molde. Com isso, vocês conseguem colar certinho aí, em cima da moldura, e conseguem fazer um acabamento melhor. E pra colar essas tiras, eu recomendo que cole com a cola branca, porque se colar com a cola quente, ela vai ficar alta e não vai ficar com acabamento bom. Então eu recomendo a cola branca. E pra segurar essa tira, eu coloquei esses pregadores pra me ajudar nesse processo. E pra segurar essa tira, eu coloquei esses pregadores pra me ajudar. Bom, depois de ter colocado as tiras em volta da moldura, eu pintei. E aí você pode pintar na cor de sua preferência. E não esqueça de pintar as laterais na moldura e por dentro também, pra dar um acabamento melhor. E aí E aí E aí E aí Bom, então foi esse. Esse vídeo eu espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que com certeza eu vou responder todo mundo. E como eu falei na introdução, o link do molde eu vou deixar aqui no box de informação, aqui embaixo. E antes de eu me despedir aqui de vocês, né, antes de eu finalizar o vídeo, quero mandar um beijo pra várias pessoas que me pediram nos últimos vídeos. E se caso você pediu beijo, e eu já mandei, dá uma olhada nos vídeos anteriores aí, pra não ficar repetindo o nome várias vezes aqui, nos próximos vídeos, tá? E dar oportunidade pras outras pessoas também, é, me pedirem os beijos. Então prestem atenção nos nomes, e se caso eu não falar o seu nome, você me desculpa, mas é que é muita gente, então você deixa seu nome aqui embaixo, que no próximo vídeo eu mando, tá? Quero mandar um beijo para... Amanda Rafaela, Maria Elosa, Camila Vitória, Saulo Gabriel, Daniela Paixão, Fernanda Cardoso Salles, Nicole Neveu, Monalisa Ferreira, Luana Leal, Júlia Carvalho, Samia Abias, Thaís e Gomes, Isabela Queiroz, Vitória Claudino, Lucilene Silva, Bruna Fonseca, Jéssica Pop, Rose Dias, Camila, Eduarda Carvalho, Fernanda Belo, Jairis Alves, Daphne Meiga, Kate Emanuele, Dicas da Nathalie, Mariana Trindade, Marcele Galupo, Maria Luana, Amanda Lacerda, Isabela Pires, Eric Lima, Isadora Coicari, acho que é assim que se pronuncia seu sobrenome, Vitória Souza, Tayane Alba, Tamire Xavier, Camila Alves, Manu e Esther, Helena, Esther Braga, Aline Araújo, Nath Moura, Maria Eduarda Araújo, Ludinha Moraes, Camila Berengen, Sophie Matias, Kimberly Rosa, Milena Costa, Samira Luanetti, Ana Clara Santana, Isa Produções e Gabriel Alves. Um beijo pra vocês, obrigado pelo carinho, obrigada por sempre comentar aqui nos vídeos. Também queria mandar um beijo especial pra Sabesquit, um beijo pra você, eu gosto muito do seu trabalho, parabéns. E se você não conhece a Sabesquit, eu vou deixar o link dela aqui embaixo, no bloco de informação, e confere lá o canal dela, porque é muito legal e super divertido, ela é uma pessoa super divertida, e eu gosto muito do canal dela. Então foi isso o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou do vídeo, clique em gostei, pra eu saber que você realmente gostou do vídeo, se você é novo ou nova por aqui, se inscreva, ó, nesse botãozinho vermelho que vai estar aparecendo agora aqui, ó, então se inscreve aí pra receber os próximos vídeos, as próximas novidades que estão por vir, me sigam nas redes sociais, que é no Instagram e no Snapchat, no Snapchat eu tô meio assumida, mas eu vou voltar aí, né, só vocês terem um pouquinho de paciência comigo, então me sigam lá pra saber tudo que eu tô fazendo por lá, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado, e até os próximos vídeos. Tchau!